Localizada no Centro Geográfico de Minas Gerais, Curvelo está entre Belo Horizonte e Montes Claros. Ao norte, um polo de produção e ao sul, o maior centro de consumo do estado. Fazer com que os investimentos sejam direcionados ao município é um dos principais desafios para o próximo prefeito. Temos setores, para você ter uma ideia, no comércio nosso aqui, que não arrecada nem 0,1%. É o caso da mineração, o caso das confecções, nós precisamos de organizar. Os nossos restaurantes precisam estruturar melhor, porque tem agora a oportunidade com a Copa do Mundo e com a Olimpíada de 2016. E Curvelo, sem dúvida nenhuma, será frequentada por um número muito grande de turistas. Curvelo atravessa uma fase de transição, momento que deve ser levado em consideração pelos 52 mil eleitores. A cidade deixa de ser um município de pequeno porte do interior e se torna uma referência na região central do estado. O município tem 77 mil habitantes. A principal fonte de renda é o comércio, setor que mais emprega na cidade. A movimentação intensa de veículos nas ruas indica outros desafios. Segundo o Detran, no município são 32 mil carros e 9 mil motos. A frota cresce 4% ao ano, índice superior ao crescimento populacional. A gente já sente, principalmente em determinados horários e em determinados locais da cidade, congestionamentos, pontos de retenção, justamente pelo crescimento da frota, aumento da renda per capita e número de pessoas que estão adquirindo veículos. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo em todas as cidades. A frota está aumentando muito mais do que a população. Na saúde, o município encontra dificuldades por ser uma cidade polo e acolher pacientes de cidades vizinhas. Muitas vezes você chega no pronto-socorro, fica duas, três horas para ser atendido e às vezes nem atendido não é. O índice de desenvolvimento humano é de 0,755, considerado médio pelo Plano das Nações Unidas. Para os especialistas, é preciso explorar melhor as qualidades da cidade. Nós temos um turismo, um pequeno turismo religioso, que é o São Geraldo. Temos também alguma coisa aqui, que é o forró de Curvelo, que é uma festa já hoje, está no cenário, no calendário nacional, e todo o Brasil já conhece. Além de ser uma cidade muito bem localizada, que é o centro de Minas. Curvelo é uma das quatro cidades mineiras onde os eleitores vão votar pelo sistema biométrico. No dia 7 de outubro, eles vão optar entre três candidatos a prefeito e 200 a vereador. A expectativa é boa. Os problemas que porventura aconteceram em 2010, por ocasião da primeira eleição com biometria, já foram todos sanados. Então, acredito que vai acontecer tudo normalmente. A expectativa é que as eleições sejam tranquilas quanto tem sido o período de campanha. Até o momento, tivemos só procedimentos normais, como retirada de placas em locais que estão atrapalhando o fluxo de veículos. Mas fora isso, a eleição não transcorre normalmente. Obrigado. Obrigado.